Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexi, eu sou francês, estou aqui com a Amélie, estamos viajando pela Espanha e a gente acabou de chegar em Altea. Altea é perto da cidade que a gente estava antes, Calpi. E olha aí, é uma região de montanhas. Não sei se estão vendo, mas as montanhas ao redor aqui são lindas demais. A gente só vai dar um passeio aqui na cidade para ver e a gente vai dormir na montanha. Olha essas montanhas lá no fundo, como elas são lindas. Nossa, estou adorando. Bom, Tangerina aqui tem em todo lugar, impressionante. Desde que a gente chega na Cataluña até aqui tem em todo lugar. Bom, a gente virou o motorhome de lado para o sol poder bater, porque a gente lavou os lençóis hoje. para secar é melhor assim, porque a máquina de secar não aguenta secar tanto assim, né? Não, não, está tudo errado. Não, tudo errado. Não. Esse é o protetor do colchão. O protetor do colchão tem uma parte plástica para não vazar o xixi. E esse não pode na máquina de secar. Então tudo que eu coloquei na máquina de secar secou, mas o protetor não. A parte técnica de secar a roupa é com a Carol, tá bom? Eu falo merda. Ele não entende nada. E aí estava o tempo muito ruim chovendo, mas agora apareceu o sol. Olha, hoje vai ter comida brasileira, feita pela carioca aqui. É, mas eu comprei o feijão errado. Ah, comprou o feijão errado. Foi porque não tinha o feijão preto, mas tudo bem. Mas também tem uma maionese francesa. Gente, essa maionese é sem comparação com as outras maionese que se encontra no mercado. A gente provou a maionese daqui, feita com óleo de oliva, né? Azeite. Azeite é, azeite é. É, mas... A maionese ou faço na mão ou eu gosto dessa marca. Eu nunca achei outra maionese que valia a pena de comprar industrializada. Ah, não. A da Amora é boa. A da Amora? A da Amora. A Amora. A Amora ou Maia. Só. Gente de queijo que eu achei de melhor aqui na Espanha são esses queijos de ovelha. Nossa, eles são muito bons. E olha o que eu achei. Um cheddar. Mas isso é um cheddar que vem da Escócia. Nada a ver com o cheddar que acham no Brasil. Nada a ver. Esse cheddar americano vagabundo é um cheddar em inglês. Esse é durinho. Nossa, é muito bom esse cheddar. Uau! Que bela! Foi a pose? A pose para a foto? E... 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 Vamos lá. Vamos visitar Altea. Vamos lá. E... Tadá! Uau! Tadá! Uau, esse júri! Uau, esse super júri! Gostei dessa rua assim. Com a árvore. Deixa eu ver. Amelie, sentadinha, vendo a vista, que linda. Nossa, que blogueira ela já. Não, olha, você é uma criança vivendo a vida dela. Vivendo a vida. Bom, no outro vídeo, a gente estava lá em Calpe, do outro lado dessa montanha. O que a gente está vendo, esse tipo de pão de açúcar, que parece um pão de açúcar, é de outro ângulo. A gente vê a parte que a gente não vê lá na cidade atrás. A gente está bem perto, a gente está a 12 km de Calpe. A gente não foi muito longe dessa vez, né? Não. E olha essas montanhas aqui desse lado também, como elas são bonitas. Caraca! Muito bonita. As ruas são bem bonitas. As ruas são bem bonitas. As ruas são bem bonitas. Finalmente, vimos a vida com pessoas, almoçando. Estava aparecendo bem vazio aqui. E chegamos na praça principal. Olha, está bem vazio. Música Ah, acho que é uma arte do Picasso, estou reconhecendo o estilo. Picasso E mais uma vista desse lado Olha só Caralho E mais um porto E mais uma montanha atrás Bem bonito Essa aqui é toda branca e dourada Acho que foi a primeira que a gente viu assim Sim Quantos habitantes aqui em Altia? É 21 mil, né? 21 mil É, por aí Eu achava que era uma micro cidadezinha Cheguei aqui e falei Nossa, que troço grande Sim Aliás, é quase o mesmo número de habitantes Que é outra cidade que a gente estava Aqui do lado Eu achava que aqui era muito menor que Calpe Mas é o mesmo número de habitantes A diferença entre a França e aqui É que na França tem muito virarejo Bem pequenininho Muito Aqui não Pequeno não tem Já é todos grandes Até que tem Mas a gente não cruzou ainda A gente não viu Todas que a gente acha Vai ser uma cidadezinha pequena É grande E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal